Pode tirar, tira, isso, lê pode, linda, linda, vai gatinha, isso, felina, 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 felina. Que lugar mais lindo, creio! Um girassol de ouro, eu quero isso aqui na minha casa, creio? Essas pilares, essa maquia, de onça, eu quero igual lá em casa. Tá bom, tá bom. Isso aqui é brate. É, sim, isso é cubo de PVC. Olha aqui que lindo, rolaço, as coisas, as pessoas chicas, oi, tudo bom, querido? Tudo bom, amor, tudo bom? Tudo bom, querido, tá? Não, bebê. Tudo fala, fala pra mim, o que é isso aqui, coisa mais linda, lugar mais linda, jovem. Ailê, minha presidenta, quanta emoção é. Hoje é o dia da sua posse. Hum, hum, hum. Engola, engola. Todas as pessoas que estão aqui, elas já foram pobres, como você, já foram gente humilde, que vontade de chorar. Mas todas elas eram iguais a você, Lê. E hoje elas mudaram, hum, são ricas. São ricas hoje? Ô, que coisa mais, então foi o povo que me elegeu mesmo. Exatamente. Então eu gostei, ai, tô emocionada. Foi esse povo que tá aqui que me elegeu, eu me creio. Ai, obrigada, gente. Obrigada, gente. Agradeço. Muito obrigada, eu queria agradecer a tuas que eram pobres. Tu é, tu é rico? Mas tem cara de pobre ainda. Lê? Não, tu é rico de bom celulho, melhor celulho. Não quer pintar o cabelo. Mas de qualquer jeito, muito obrigada, tuas. Olha, essa menina tem cara de rica. Lê, que é isso, Lê? Lê, que é isso, no pescoço dela. Lê, que é isso, é uma pele. Ui. Ai, calma, olha. Ai, minha senhora. Desculpa. Minha presidenta, que honra maravilhosa. Que honra. É uma honra tê-la aqui conosco, realmente é maravilhoso. Aqui, não sabemos como agradecer aqui a nossa associação de emergentes. Sim. Com a sua presença. Ai, minha senhora. Presença, é uma honra fantástica. Um momento histórico para todos nós. Eu tenho que anunciar, eu tenho que anunciar. Minha senhora, meus senhores. Minha senhora, meus senhores. Senhor, meus senhores. Minha senhora. Isso. Não, 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 não. O bom da queda é que a senhora pode levantar imediatamente. Sim, sim, sim. Maravilhosa. Eu quero anunciar, minhas senhoras, meus senhores, eu, nesse momento, vou colocar a faixa para a nossa nova presidente aqui da Associação de Emergentes. É uma honra para todo o povo. É uma honra para todos vocês. Obrigada. Cuidado meu cabelo. Lady Kate. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz de ser a nova Miss daqui desse, como que é mesmo aqui? Presidente da Associação de Emergentes do Brasil. De detergente do Brasil. É muita felicidade mesmo, é crente? Não quero a lei de Kate. Emergente. Para frente. Não quero a lei de Kate. Emergente. Vamos parar. Não quero a lei de Kate. Emergente. Para frente. Não quero a lei de Kate. Emergente. Isso aí é clarete. Isso aí não vale nada. Isso sempre que se comportisse... Se comportasse... Se comportasse... Que não azer ninguém quer de que você... Tu não é... Tu não é rica, é? Tu continua sendo pobre. O que que tu tá fazendo aqui? Sempre querendo competir comigo. E sempre perdendo. Problema. Problema o quê? Problema é dano, filha. Dano é se tu, tá entendendo? Por causa que eu vou provar as faturas. E para todo mundo que tá aí daqui. Que tu sempre fez esses negócios. Comerque. Comerque. Então tu mostra. Eu vou te mostrar. Te duvido. Vou esfrengar na tua cara. Então se pega então. Então se liga aqui. Robertinho. Solta o fresh break. Oh, mas esses crime. Eita ferro. Eu tô tão nervosa. Chega pra casca. Aqui. Chega pra casca. Eu tô lascada de mim. Eu tô lascada. As de que? Me roubaram tudo. Presta atenção em mim. Então eu tô pra tua ideia. Mas tá a ideia aí. Isso aí não vale nada. Isso aí tá cheio de doença. Para aí. Tu para. Foi lá a tarde falando em Batuque. Que eu desci. Fui no Lago do Machado. Tirei uma foto no Lombi Lombi. Mandei fazer a brusa. Roubaram. Mandei fazer a bruta. Pra montar na brusa. Pro virar bloco. Roubaram. Da minha companhia. De candidata. Aqui que eu vou ser vereadora. Da associação dos moradores. Agora eu tô com esse problema aí. De milso. É, mas... Mas é tu começar nas coisas. Pra começar a roubaria. O que tirou. Aí. Vamos querer fazer CPI das comunidades. Não vão não, Marcinho. Claro que vão. Falaram contigo. Presta atenção. Vamos fazer, pô. Claro que vão. Eu vou fazer agora esse CPI disso aí. Tá entendendo? Que eu vou... Eu quero saber quem foi que eu rumbou. Inclusive. Eu ia falar... Eu vou te falar. Eu ia falar umas palavras bonitas. Aqui dois meses já. Eu procurando as palavras tudo no dicionário. Que eu ia falar no meu discurso. Pois rumbaram também. Aí, gente. Vou ficar contigo não, meu irmão. Que eu não gosto de ficar em time que tá perdendo não. Tá me entendendo? Vou procurar que eu fiquei sabendo aí de uma moreninha aí. Uma moreninha que é. Pô. A morena é a candidata. Tá me entendendo? Nota 100. Aí, era o bicho. Era o bicho da política. Cala tua boca. Eu quero ver se tem candidata melhor do que eu. É ruim, hein? Dá licença. E aí, povo brasileiros? Povo brasileiros do meu Brasil. Eu tô aqui pra falar pra vocês agora. Povo brasileiros. Povo brasileiro. As vezes a gente olha assim e precisa saber que nem tudo que reluz é couro. Bonito. Entendeu? Porque as vezes a gente olha, marquei ver cara no meu coração. Entendeu? Se tal, boca fechada, não entra nem sapo, nem lagartixa. Coisa bonita. Descarada, em primeiro lugar. E se tudo que tu falou, esse discurso, é meu. E em primeiro lugar, essa brusa que tu tá, dá licença. Ai, tira a mão de merda. Ai, ai. Descarada, ai. É, clarete. Tá toda nervosinha ela, né? Toda nervosinha. É, tá, tá, parceira. Descarada, eu quero saber, quem sabe ler aqui? Quem sabe ler? Eu. Sabe ler? Eu fiz supletivo dez anos. Dá licença. Não dá. Eu vou aprovar e eu vou amostrar pra todos tuis que estás aqui de que esse discurso que essa descarada estava falando fui eu que escrevinhei. Meu povo brasileiro. Água mole e pedra dura, tanto pula até que explode. Raparul é doce, mas não é mole, não. Bravo! É isso aí, gente! Ah, confere, confere, confere. É a maior. Esse discurso aqui é seu, Kate Lutz. É a maior. É a maior. Kate Lutz é a maior. Kate Lutz é a maior. Kate Lutz é a maior. Viu o que que é a vez? Sempre quis me ganhar-se. Sempre. Eu nunca consegui isso. Gente, é ela! É ela! Você está batendo palma? Eu não ia falar nada não, então agora eu vou falar. Pode se preparando que eu vou aturar uma bomba. Essa daqui... Vou até falar aqui. Essa daqui, ela tem um caso com o Edmilson. Tá ela aqui que não me deixa admitir, Edmilson. O que eu posso fazer com o negócio da moça aqui? Depois de passar em casa, fazer umas cangalhadas assim, eu faço isso que eu estou batendo, que vai gostar pra caramba. Vem cá. Aí vocês olham pra cá, você vê esse homem hoje, que estava com ela ontem, hoje ele está onde? Está do meu lado. Está verdade, estou mentindo? Pode falar aqui no Coisa. Fala aqui no Coisa. Ela está falando a verdade e eu quero falar isso pra todo Brasil e pra você no... Bonita, está lindo homem. Epa! 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 Lenta! Que negócio é esse que tu estás aqui, querendo estragar essas minhas coisas e tudo? Eu quero dizer-te como presidenta dessa... Associação! 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 Eu a primeira coisa que eu vou fazer é montar esses dois pra fora daqui! Ou-hu! Eu quero sair! Não, não sei o que eu quero sair... Não, não sei se o alface! Vai vestir de alface, porque de que, ô crente bichona? Segura aqui pra... Ei, out! Eu quero falar com a out! Que? Quem sai batendo a porta sempre quer votar Quem briga sem motivo nunca se separa Eu sei que é complicado a gente se entender Mas é o nosso jeito que é que eu vou fazer Quem tem paixão no corpo nunca tá ligado Aquele amor gostoso é feito por seu bem Por que nós não sabíamos só excita mais E aí? Vamos bararipa escangalhar tua Cláudia Ah, mas não vai escangalhar Cláudia nenhuma Sai de perto dela Eu vou falar mais pra tu, que tiroso Que eu vou falar pra você O que? Vocês tem que ouvir uma coisa, ô Basil Eu não tô com tu, eu não tô com Clarete Eu não tô com Queziano Porque eu não tô com ninguém, eu tô com Deus O resto eu pego Tá me treinando? Por causa disso que isso é democracia Não A democracia do Brasil dos homens Não, isso aqui é associação Não é nada de democracia O que é isso, pelo amor de Deus Cláudia, eu não tô entendendo muito bem essas coisas Mas eu concordo com esse rapaz Isso aqui é uma democracia E a senhora realmente A senhora realmente exagerou muito Com a sua agressividade Com a sua autoridade Eu vou ter que retirar a faixa Que eu acabei de lhe dar O que é isso, Felipe? O que é isso que eu falei? Tá de bobeira com a minha cara Tu foi pago Pra ficar aqui babando o meu ovo Não o ovo dele Que negócio é Agora eu não quero saber Não quero mais saber Tudo também vai pra fora E esses detergentes, tudo vai pra fora Cadquice, tudo aqui é meu Essas pilaxas são minhas As frôs são minhas Os figurantes são meus É tudo meu Chachichão Chachichão Bota pra fora Todo mundo Detergente Sonatria Rua Ré-Ri Rua Não depende do pai Não depende do pai Ela vai lá da história Achando quem é o que pegaram dela Aí eu vim aqui Ganhei uma faixa de miss Me tiraram, Marcelo O Felipe vai Tirou na cara dura Tirou, pegou, me esconde E rancou Na minha cabeça Lê Pra quem que você tá falando mal do Felipe? Pra tu Pra mim não Lê Pra quem que é? Tá falando do Marcelo Aí você fica conversando com esse Marcelo agora Ai Lê É tudo sempre muito lindo Tá ao teu lado, entende? Mas não foi dessa vez que você virou A presidenta da associação Não tem problema, Monete Monete? Eu adoro Fede, que ganho eu tenho? Você me falta, meu Grêmio O que que é? Eu tô pagando Eu tô pagando Eu tô pagando Eu tô pagando Eu tô pagando